Família Torrey, a dica hoje é panquecas. Eu fiz aqui a massa da panqueca, eu usei 3 ovos caipira, 3 copos de leite da fazenda, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 colherzinha de sal, 3 colheres de óleo de coco e 1 xícara de maisena. Fiz aqui, agora eu vou colocar um pouquinho do leite de óleo de coco, um pouquinho de óleo de coco para me fritar aqui a massa. Olha que maravilha de massa. Aqui eu fiz aqui o tempero da carne, eu usei a carne doída, a carne de peixinho. Eu temperei bem ela e com bastante cheiro verde, azeitonas picadas e agora eu já vou colocar aqui para poder já estar recheando ela. Aqui ó, é uma boa recheada. Aí ela não gruda, ela tem que ficar solta aqui ó, para poder estar... Vamos rechear aqui. A carne aí, tá vendo? Ela não fica muito esparramada assim, parecendo pedregulho, que tem gente que fala que é pedregulho, né? Aqui ó, é que agora ela está um pouco quente, mas ela já vai rechear ela. Aqui vou pôr ela aqui em cima. Vou colocar ela aí e vou... E eu fiz aqui também o molho dela, né? Vou usar aqui o molho. Aqui esse aqui a gente põe a gosto, né? Tem gente que não gosta, que põe muito. Eu gosto bastante de pôr, bastante recheio. Aqui. Vamos ver. Fica uma delícia, olha. Cheirinho bom. Cheirinho maravilhoso. Essa aqui eu deixei por cima, vai ficar um enfeite. Agora eu ponho um pouquinho de queijo ralado, né? Para poder dar um... Ficar mais gostoso, né? Vamos ver aqui. Aí eu usei 600 gramas de carne moída para fazer o recheio de dentro e mais quase meio quilo para poder estar fazendo o molho, para ficar bem recheado. E já vou pôr com o queijo ralado, ó. Aqui a gente põe também à vontade, a gosto da pessoa. Vou pegar aqui o prato para ver como que a gente... Vou pegar uma daqui para mim poder estar mostrando aqui como que... Aqui, ó. Aqui, ó. Está pronta a paqueta, ó. Ó, ela ficou bonita, ó. Está bem recheada, ó. 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 Cortar mais pedaço aqui. Olha aí. Ó. Bem recheado. Vou provar, ó. Hum. Pensa que é uma delícia. Hum, hum, hum. Maravilhosa, hein? Até mais. Um abraço. Um abraço.